O Governo do Estado de São Paulo, em conjunto com o Metrô de São Paulo, está construindo o Monotrilho. Um sistema de transporte confortável, seguro e confiável, que possui baixo nível de emissão de ruídos e poluentes. Com velocidade de até 80 km por hora, os trens serão compostos por sete vagões com capacidade para mil passageiros por composição. Será equipado com ar-condicionado, sistema de som e sistema de combate a incêndio. O Monotrilho da Linha 2 Verde percorrerá os eixos das avenidas Anhanhamelo, Sapopemba, Raguebichof, Estrada do Iguatemi e Avenida dos Metalúrgicos. Serão implantadas 17 estações em duas fases, com mais de 24 km de extensão. O percurso da primeira fase inicia-se na Avenida Anhanhamelo, com a Estação Vila Prudente. Faz integração com a estação de metrô do mesmo nome. Estação Oratório. Pátio de estacionamento e manutenção oratório. Estação São Lucas. Estação Camilo Radade. Estação Vila Tolstói. Estação Vila União. Estação Jardim Planalto. Estação Sapopemba. Estação Fazenda da Juta. Estação São Mateus. Final da primeira fase, continuando com a estação Iguatemi. Estação Jequiriçá. Estação Jacupêssego. Pátio de manutenção Raguebichof. Estação Érico Semer. Estação Márcio Bec. Estação Cidade Tiradentes. Encerrando-se na Estação Hospital Cidade Tiradentes. O monotrilho circula em via elevada e segregada, não interferindo com o trânsito de veículos. A construção será feita no canteiro central das avenidas. As árvores serão removidas e replantadas em outro local. Será feito o remanejamento das interferências subterrâneas. A fundação será feita com estacas, blocos de coroamento e pilares. As vigas serão lançadas por um guindaste no período noturno, interditando a via temporariamente. Nas extremidades e em alguns pontos ao longo da linha, são instalados equipamentos auxiliares necessários para a mudança da via em que o trem percorre. Equipamentos estes, denominados Track Switches. As estações terão 90 metros de extensão. Os acessos estão interligados às estações, através de passarelas sobre a avenida, dando maior conforto e segurança ao usuário. As passarelas de acesso chegam ao nível do mezanino, onde se encontram as bilheterias, bloqueios de acesso e salas operacionais. O mezanino pode ainda servir como travessia das avenidas. Todos os andares são servidos por elevadores para atender aos portadores de necessidades especiais. O mezanino pode ainda servir como travessia das avenidas.